Ele é os olhos do cego Do carente necessitado, ele é a saída Do frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Música Será que teu nome está Escrito no céu Tuas vestes lavadas O sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo Pra o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será minha vida aqui Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será minha vida aqui Vou fazer de tudo Tudo para o meu nome não ser apagado Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Disse para Abraão, de ti farei nação, que não se pode contar Como as estrelas do céu e areia do mar se multiplicarão Embora os anos passaram, vieram a terra um dia conquistar Deus verdadeiro, em suas promessas nunca bailará O impossível, ele faz possível, porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro, quando altera quem pedirá Ele ordena e o mar obedece, eu creio que seguro assim pode passar Deus quando fala, ele cumpre, pois na hora certa, ele vai fazer Não se adianta, nem atrasa, nas suas palavras faz acontecer A porta que abre não fecha, a que fecha não abre, sem ele dizer Se esperar com paciência, ele tem a bênção que nos promete Deus verdadeiro, em suas promessas nunca bailará O impossível, ele faz possível, porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro, quando altera quem pedirá Ele ordena e o mar obedece, eu creio que seguro assim pode passar Canta e ordena e o mar obedece, eu creio que seguro assim pode passar Se alguém tentar te humilhar porque és crente E crê em Deus, não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não Não se corrompe, não Não, não Mesmo em meio a tempestade Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno Escuta No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Vem te pego Senhor Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam triste No caminho até desistem No caminho até desistem Sem coragem Sem coragem Pra lutar Por que tanta covardia Por que tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistrado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Pai Gideão Pai Gideão Pai Gideão Pai Gideão Valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Pai Gideão Pai Gideão Pai Gideão Valoroso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera E das tores que me deram Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti De ti De ti Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo o que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra Não há, não há O fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há O fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Você mudou meus pensamentos Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra Em cima da terra Não há, não há O fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há O fundo do mar Não há, não há O fundo do mar Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há O fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há Não há, não há O fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente? Como coluna de fogo É igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume do oriente Salomão Foi que viu tudo Escreveu Tão diferente Está escrito Em cantares Esta mensagem Importante Tu és formosa Mas a minha O texto é fundo Angelical Venha comigo No meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo Que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente? É a noiva É a noiva do meu filho Com as festes Minha O texto é fundo Angelical Venha comigo No meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo Tudo que é certo O que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Nas mansões celestias Quero expressar A saudade A saudade que eu sinto Da igrejinha Onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito Dominava o recinto Nos dando paz Alegria, amor e luz O templo O templo era Um barraco de madeira Com bancos simples Espalhados pelo chão Porém os cultos Pareciam uma fogueira Que se acendiam No poder da oração O local onde ficava a capelinha Exibe hoje Catedral moderna e fria Às vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Tão feliz e não sabia As lembranças Não me saem da memória A humildade Que existia entre os irmãos Quando cantavam Parecia estar na glória E tudo isto Ao sonho simples Violão Hoje atraído Por dinheiro e casa cheia Tem crentinho Se achando atração Chega no culto Grita, pula, sapateia Mas é só casca Não tem nada de usão O local onde ficava a capelinha Exibe hoje Catedral moderna e fria Às vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Não feliz e não sabia A Bíblia A Bíblia enfoca O crescimento da ciência De certa forma Temos que nos adequar Só não podemos Apagar a consciência Do fogo Do fogo que arde Continualmente Sobre o altar Essa igreja Que nasceu no Pentecoste É poderosa É preciosa É chama ardente Ela não muda Tem Jesus No seu suporte É o mesmo ontem Hoje Eternamente O local O local Onde ficava a capelinha Exibe hoje Catedral moderna e fria Às vezes choro Com saudade da igrejinha A gente era Tão feliz e não sabia A gente era Tão feliz e não sabia A gente era A gente era Tão feliz e não sabia A gente era tão feliz que não sabia Quem é o homem que tem todo o poder Que tudo que é impossível ele faz possível ser Quando tudo parece perdido ele tem a solução Estendendo sempre sua forte mão Quando penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida, não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado, me ponho logo a chorar Jesus diz, filho não temas, estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Quando penso em um tiro Eu até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não sem tristezas Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não, não sem tristezas Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado 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 Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me fez Por todas as maravilhas que me deu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Pela graça, pelo amor, pelo perdão Pela bênção derramada em meu coração Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer Que darei eu ao Senhor Pela prova de amor Que ele me deu O ano lá naquela cruz Por mim morreu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Por minha família Pela proteção Pela vida eterna E pela salvação Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é pouco Eu sei tudo é tão pouco Eu sei tudo é tão pouco Na escola de sacerdotes Ele estudou Durante cinco anos Durante cinco anos Se dedicou E de repente viu Seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote A orelha de mal A orelha de malco Ele decepou E agora O que eu vou fazer O lugar da minha orelha Até pode doer Mas a dor maior Está ali no chão Sem minha orelha Sem minha orelha Não tenho chances O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou E a orelha Ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malco se tortou um sacerdote Se prepare que você Vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Ser sacerdote Ou pastor Levita Levita Pegador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui Pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar Pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Os sonhos de quem Parou de sonhar Ser sacerdot Ser sacerdote Ela vai voltar Ela vai voltar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Edifiquei minha casa Sobre a rocha E nela eu construí Meu castelo de amor Pra quando o vírus Ele é o conto Ele é a verdadeira luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Estou nos braços E nela eu construí E eu construí Meu castelo de felicidade E nela eu encontrei A luz e a verdade Não é um mito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz, edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Ser feliz é ter alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Figa em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Quem é que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resiste O nome de Jesus Não há nada que resiste O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente, não olhe atrás não Mesmo que as lutas venham tu irás vencer Não há barreira, nem fortaleza Não há nada que resista o nome de Jesus Siga em frente, não olhe atrás não Mesmo que as lutas venham tu irás vencer Não há barreira, nem fortaleza Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus Não há nada que resista o nome de Jesus 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 Não há nada que resiste o nome de Jesus Não há nada que resiste o nome de Jesus Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o nome de Jesus E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Toda vez que lhe tocava Todo mal espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Onde existe a humildade para os fiéis da terra Onde existe a humildade para os fiéis da terra Onde existe a humildade para os fiéis da terra Onde existe a humildade para os fiéis da terra Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Onde há um grande terra Onde existe a humildade para os fiéis da terra Onde existe a humildade para os fiéis da terra Obrigado.